Seguimos com o Radar e com uma dica de shows. As bandas Sansara, Voyer, Sileste e Tomate Seco estão fazendo uma turnê em conjunto que começou em Sapiranga e segue para a segunda data agora em Porto Alegre. É hoje no Blackstone Studio às 8 da noite. E depois a turnê segue por mais algumas cidades do estado. Tu assiste agora ao clipe de Tristerela da banda Sileste de São Leopoldo. Tristeça Tristela Triste como tudo é triste Triste como tudo é triste E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O Alceu Valença se apresenta amanhã no Araújo Viana, mas já está pela cidade e nós conversamos com ele. Confira aí. Ele pode esperar o seguinte, que o show é totalmente diferente do último show que eu fiz aqui, que foi ano passado, aqui em Porto Alegre. Ou seja, um show acústico é um show múltiplo, é um show multicultural, vamos dizer assim. Ele é o reflexo da pessoa que eu sou, do criador que eu sou, porque eu sou do interior de Pernambuco, nasceu no interior de Pernambuco, eu tenho uma cultura. Um show sertanejo, alguns aguianos, dos emboladores, dos cordelistas, dos violeiros. Isso tudo é super natural na minha vida, porque eu sou uma pessoa do interior. Depois eu tenho, aparece um pouco, evidentemente, a cidade do Recife, onde eu morei desde 10 anos e também a minha trajetória toda. Mas só que todas as referências das minhas músicas, a não ser uma pitadazinha de estrangeiro, eu boto só para envenenar, para poder não ficar uma coisa nacionalística, mas é brazuca, é Brasil total, toda a nossa multiculturalidade está dentro do meu show. O show tem uma participação muito grande da plateia, quase sempre, porque eu me comporto dentro do show de uma maneira totalmente à vontade. Entendeu? E isso faz com que a mulher também se sinta à vontade e que ela participe, que ela cante, que ela interaja com a mulher. Eu tenho seis tipos de show, um show do carnaval. No carnaval, eu procuro acentuar e respeitar a tradição e, evidentemente, renovar essa tradição. Mas é um show que eu tenho com uma orquestra de metais muito grande e com a minha banda, então, mais mistura para fazer isso. Quando chega no período junino, eu vou e faço um show de São João. O show de São João meu é um show sertão, é um show gozagão, é um show paião, é quase tudo nuão. Então, agora, passando os três meses, começa, o junino deveria ser, né, agora, é, devia ser... Junino e Julino, tá? Vai até julho. Depois eu tenho um show que reflete a minha vida mais metropolitana, mesmo porque eu vivi em Recife, né? É, no Rio de Janeiro, morei em Paris, etc e tal, perpetuo fora do Brasil, durante um tempo. E, então, reflete mais isso. Tem um show chamado Valencianas, que é um show erudito, onde eu me apresento com uma orquestra, é a Orquestra de Ouro Preto, e eles fazem suítes com relação à minha música e eu canto seis, oito músicas, né? Tem um show também que eu faço quando me chamam para festivais de rock, né? Eu que não faço rock, mas que tem uma pegada que, às vezes, é, que combina, né? Então, é... E esse show que eu estou fazendo aqui, que é o show acústico, cada um show tem um tipo de repertório, cada um show tem uma maneira de me apresentar. O ano passado, as pessoas viram um show aqui que é totalmente diferente do que eu vou fazer agora. Neste final de semana, se o tempo permitir, né? Teremos vários eventos ao ar livre. No sábado, tem o Rock e Psicodelia ao pôr do som no Bar do Gasômetro, na Rua General Salustiano, entre a Duque e a Riachuelo. Lá vai ser o palco de dez músicos de diferentes bandas que irão se encontrar a partir das cinco da tarde com Entrada Franca. Tem gente que tem o Chernobyl, tem o Ed Lane, tem a Morena e mais uma galera. Amanhã, também tem mais uma saída do Bloco da Laje, coletivo de brincantes formado originalmente por artistas da cidade, na sua maioria, vindos do teatro. Concentram a partir das cinco da tarde na Guaranha, ali no areal da Baronesa, ali bem próximo da João Alfredo, ali pela Cidade Baixa. O bloco passa pela Baronesa do Gravataí, pela Érico Veríssimo e termina o cortejo na Praça Garibaldi. E no domingo, tem a primeira edição do projeto Redenção Musical, das duas da tarde até às cinco. São vários artistas se apresentando em três espaços diferentes, espalhados pelo Parque Farroupilha, a famosa Redenção. Entre as atrações estão as bandas Dr. Henke, a Mari Martins e a Capitão Rodrigo, que tu confere agora um vídeo que faz parte ao vivo da banda. E eles encerram o Radar de hoje e nós nos encontramos na próxima edição do programa, que será na segunda-feira, mas não será ao vivo, que na segunda-feira a gente tem um especial com a banda de treinamento da Marioca Ixos. Tchau, bom final de semana, até lá, fui! Tchau, bom final de semana, tchau, bom final de semana. 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 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Tchau, tchau. 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 Tchau.